E vamos à resposta. Número 1, verdadeiro. Todas as nações com o objetivo de que todos tenham sempre em mente a declaração para promover o respeito a esses direitos e liberdade. Número 2, manter a paz e segurança internacionais. E vamos agora para o nosso sétimo módulo, gerações ou dimensões de direitos humanos. Direitos humanos foram constituídos ao longo de diferentes períodos históricos. Por isso, é comum afirmar que existem gerações ou dimensões de direitos humanos. Gerações ou dimensões. Qual a melhor forma a utilizar? Pode escolher. Geração é mais utilizada. Mas dimensão, para mim, vem ser a mais adequada. Porque quando nos referimos à geração, deixa aquela impressão que, ao surgir uma nova geração, a antiga tenha sido anulada. E não é bem assim. Por isso, acho mais adequado falar de dimensão. Porque, à medida que o mundo vai se modernizando, novas situações vão surgindo, justificando a incorporação de novos direitos. Então, vamos à primeira dimensão de direitos humanos. Período histórico, século XIII, na Inglaterra, reinado de João sem terra. Com o surgimento da monarquia constitucional, o soberano tem seus poderes limitados à constituição elaborada pelo poder legislativo. Fim do absolutismo. Direitos políticos e civis. Proteção do cidadão contra o Estado. Direito de votar e ser votado. Liberdade de locomoção e de expressão. Liberdade de se insurgir contra injustiças. Segunda dimensão de direitos humanos. Revolução industrial, século XVIII. Direitos econômicos, sociais e culturais. Proteção ao trabalhador. Direito a um salário justo. Limitação das horas de trabalho. Direito a férias. Assistência social. A previdência para a aposentadoria. Direito à saúde, à educação, ao lazer. Acesso à cultura. Direitos sociais. Se destinam a toda a sociedade de forma coletiva. Terceira dimensão de direitos humanos. São os chamados direitos de solidariedade. Representados pelo ideal de fraternidade entre todos os homens. Tecnicamente, são chamados de direitos difusos e coletivos. Direito ao ambiente equilibrado, ao respeito ao consumidor, ao progresso que respeite a paz e a liberdade dos povos. Surge após a segunda guerra mundial, em especial como resposta aos problemas coletivos da humanidade. Quarta dimensão de direitos humanos. Quarta dimensão. Direito dos povos frente ao acelerado desenvolvimento tecnológico e à globalização. Direito à democracia e direito de ter direito para as minorias políticas. Quinta dimensão de direitos humanos. Quinta dimensão. Direito à paz permanente. Preocupação que decorre dos atentados terroristas, em especial do 11 de setembro. Sexta dimensão de direitos humanos. Sexta dimensão. Direitos à proteção de dados, ao uso correto do conhecimento do genoma humano, da biotecnologia. Sétima dimensão. Ao elaborarmos este trabalho, não temos ainda a sétima dimensão. No entanto, é natural que quando você esteja estudando este conteúdo, já exista a sétima dimensão dos direitos humanos. Porque as leis de proteção aos cidadãos devem evoluir com a sociedade. E convenhamos que as tecnologias evoluem a passos largos nessa era de globalização. Temos ainda os dados e conteúdos da internet, que ultimamente tem sido algo de muita preocupação. E os direitos humanos, certamente, que vai buscar a proteção dos cidadãos nessa área também. E assim vimos as gerações ou dimensões dos direitos humanos. E vamos para uma breve interatividade. Você se candidata a uma vaga de emprego numa empresa e é recusado. Seu entrevistador afirma que adorou o seu currículo e a entrevista que fez com você. Mas, infelizmente, seus exames de saúde detectaram que você tem tendências de ser depressivo. Por isso, a empresa não vai contratar. Eles conseguiram essa informação sobre sua saúde com o seu plano de saúde, que vendeu a informação para eles. Como você reagiria nesse caso? Número 2. Em qual constituição foram garantidos os direitos humanos no Brasil? Vamos dar um tempo para um cafezinho? Você faz uma pausa aí no seu estudo. Vai tomar aquela água, aquele cafezinho. E em seguida, traremos a resposta. Tchau, tchau, tchau.